Pessoal, vamos falar sobre a crise eleitoral, hein? Tá uma briga danada entre TSE, militares, governo, até o governo americano entrou na brincadeira. Vamos entender o que tá acontecendo. Essa notícia foi sugerida por milico cinco estrelas, o BTC resolve e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Ah, sim, tá cheio de camisa nova lá na loja do pimentanocafé.com.br. Depois dá uma olhada lá, tem um link na descrição do vídeo aí, se você quiser uma camisa bacana, libertária, tem lá. Bom, vamos fazer uma rápida recapitulada do que tá acontecendo, né? Mas vocês lembram que em 2021 houve muitas críticas do Bolsonaro ao processo eleitoral, a exigência de voto impresso, um monte de coisa assim. E em determinado momento isso foi abafado, né? Ou foi reduzido, descalou justamente com o compromisso do TSE de ter a ajuda das Forças Armadas no processo eleitoral. E o grupo de trabalho do Exército que tava vendo isso, né? Que tava vendo essa questão da segurança nas eleições, ele fez uma série de recomendações no ano passado. Das recomendações feitas pelo Exército no ano passado, algumas foram atendidas, outras não foram atendidas. O TSE descartou essas recomendações. Só que agora parece que esse grupo do Exército levantou mais algumas sugestões e o TSE tá alegando que essas sugestões são intempestivas, ou seja, estão fora do prazo. De fato, fazer uma eleição não é um negócio fácil. Você tem um monte de programa pra fazer, a eleição já é em outubro desse ano, isso tem um tempo que você pode fazer essas alterações, não dá pra fazer alteração em cima da hora. Aliás, é mais arriscado você comprometer a segurança dos sistemas fazendo alterações em cima da hora. Por esse motivo, o Fachin, ele disse que não iria aceitar a maior parte delas. Ele disse que essas sugestões, elas são intempestivas, não vão ser consideradas, mas que algumas delas podem ser consideradas para as próximas eleições. Não dá pra ser considerado esse ano, mas pros próximos anos, pode ser que algumas delas sejam consideradas. De qualquer forma, esse foi o posicionamento dele. E uma das recomendações era a descentralização da totalização, que a totalização fosse feita nos TREs e no TSE, pra não haver descentralização, totalização feita em sala escura e coisa e tal. E aí muita gente tá lembrando dessa reportagem que foi passada aqui algum tempo atrás, depois da eleição de 2014, em que a Dilma ganhou do Aécio por muito pouquinho, em que um repórter da Globo vai numa sala lá em que as 23 pessoas que estavam na sala viram justamente a totalização completa, que começou com o Aécio indo muito bem, mas que depois, 19h32, a Dilma passou o Aécio e só começou a ser divulgada a totalização às 8h da noite. Então, no final das contas, quando o Brasil inteiro viu a totalização, já viu o resultado final, já não tinha mais nenhuma alternativa ali, não mudou mais nada. E aí o pessoal tá perguntando, poxa, mas aqui isso não quer dizer que havia, então, uma sala fechada pra fazer a totalização? E o que eu acho que é o erro da visão do pessoal que tá criticando isso daqui, é o seguinte, o que é a totalização? A totalização é a contagem dos votos, isso é feito por um processo automatizado. Esses servidores que estavam lá, de fato, eles tiveram acesso às informações antes, porque eles estavam cuidando do aspecto técnico da coisa, garantir que os boletins de urna estavam chegando e estavam sendo totalizados lá na máquina principal. Essa ação deles é uma ação apenas pra evitar algum problema, se algum boletim de algum lugar não tá conseguindo transmitir, coisa e tal, é puramente técnico. Não é uma coisa como se eles decidissem o que vai fazer ali, que voto que vai somar ou que não vai somar. É uma coisa que não tem lógica isso daí. Redundância na totalização é uma besteira enorme, até porque, é o que eu falo, você pode fazer a totalização você mesmo se você quiser. Toda urna eletrônica aqui no Brasil, no final, você imprime um boletim de urna no final do dia, e se você quiser, você vai, não é qualquer pessoa, tem que ser ligado a um partido, coisa e tal, mas você pode ir lá pegar os boletins de urna de cada sessão eleitoral do Brasil e fazer essa totalização. Então isso é perfeitamente razoável, é uma besteira ficar insistindo nesse negócio de totalização, redundância, não sei o que lá. Isso era uma preocupação na contagem em lugares quando a gente tinha totalização manual, e isso realmente houve no Brasil uma época em que você tinha totalização manual. Isso é um problema lá nos Estados Unidos, em que eles têm em muitos lugares totalização manual. Por quê? Porque a pessoa pode realmente, ela ativamente pode ali mexer naquele negócio ali e não contar alguma coisa. Na totalização automatizada não tem como fazer isso. Ah, mas e se tiver uma regra lá no programa dizendo para não considerar o boletim tal assim assim, ou para somar errado, coisa e tal? Pronto, você tem o boletim impresso, o boletim de urna impresso. Se você fizer a totalização dessa forma, você contorna, você identifica esse tipo de problema. Teve até um programa há uns anos atrás, feito pelo professor Diego Aranha, que fazia justamente isso. Você poderia, com o celular, tirar o print do boletim de urna na sua sessão eleitoral e comparar isso depois com o resultado do TSE. Porque se o programa de totalização do TSE não considerar alguma sessão, alguma urna, isso vai estar discrepante. Na totalização do TSE você consegue ver cada boletim de urna, cada resultado de cada sessão. E você pode comparar isso com o resultado impresso. Então não tem como você ter problema na totalização do voto. É uma besteira completa essa exigência das Forças Armadas aqui. E, na verdade, do que eles falaram aqui, a maior parte das exigências que os militares fizeram realmente parece um pouco exagerado. Então, por exemplo, uma coisa que eles falam aqui é com relação ao teste de integridade. Como é que é isso? Antes da eleição, um determinado conjunto de urnas, isso já é feito hoje, você pega algumas urnas que já estão lá prontas para serem votadas. Mas antes de votar, tira essa urna, substitui ela e faz um teste. Por quê? Se aquela urna tiver algum código malicioso, tiver algum problema, tiver contando mais votos para um lado do que para o outro, você vai pegar nesse teste. Você vai fazer um teste como é que é? Botar um voto em cada candidato que está na urna. E aí imprimir o boletim de urna. Ele tem que dar um voto para cada um. E isso já é feito hoje, é feito com 0,1% das urnas. Segundo o TSE, poderia ser feito com 0,01% das urnas. Era mais do que o suficiente para pegar por amostragem, porque as urnas são todas feitas da mesma forma, então a chance de ter alguma urna com problema é pequena. As forças armadas queriam 50%, isso realmente é muita coisa. É um custo muito grande para fazer esse tipo de coisa. E me parece exagerado, não tenha dúvida. A amostragem, todo o princípio de segurança da informação, de fazer amostragem, é coisa muito pouca. É 1%, 2%, se não fica muito caro você fazer esse tipo de teste. Enfim, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu sou totalmente contrário a essa visão que o pessoal tem aí de que a urna brasileira é ruim, que não sei o que lá, que não funciona, que tem fraude, coisa e tal. Eu não concordo com isso. Existe, lógico, a possibilidade de um problema, isso a gente não pode descartar, segurança absoluta não existe, mas que eu, como especialista em segurança da informação, sou alguém que entende do assunto, eu não vejo esse problema tão crasso quanto as pessoas veem aí. Então ele está falando sobre isso daqui, está falando também a questão da totalização, também não foi aceita, como eu já falei, totalização é uma besteira completa. Se o Bolsonaro quer, se os militares querem, eles fazem a totalização deles. Mandam um cabo e um soldado em cada zona eleitoral pegar o boletim de urna no final do dia e somar aquele troço e pronto, resolve o problema. Eles fazem a totalização deles, não tem problema nenhum isso daí. Aí tem algumas outras coisas aqui sobre... Esse ponto aqui é um ponto que eu concordo. Isso aqui é um ponto que eu sempre falei, que eu acho que é algo que é crítico no TSE, que é o fato do TSE fazer a eleição e fiscalizar a eleição. Isso não deveria ser assim. Deveria ter o tribunal para fiscalizar a eleição e deveria ter um órgão para fazer a eleição totalmente independente. Isso, pela lógica, deveria ser assim. Uma outra coisa que eu não consigo concordar com o TSE, que eu acho que os militares têm razão, é o fato de que não foi feito o teste no modelo 2020 da urna eletrônica, que é cerca de 40% das urnas que serão usadas esse ano são no modelo de 2020 e não passou pelo teste de segurança ano passado. Por que isso? Porque eles alegam que o TSE alega... Ah, não, esse modelo é mais avançado, é mais seguro que o anterior. Se nem o anterior os hackers conseguiram invadir, então esse não vai também. E daí também tem alguma coisa estranha aqui, porque, na verdade, você está cheio de casos de sistemas mais modernos e mais seguros que, no final das contas, conseguem ser invadidos enquanto o sistema mais antigo não consegue. Então, essa explicação aqui do TSE também não me parece lógica. Mas, de novo, é o que eu falo para vocês. Dentro do TSE, eles fazem muitos testes desses. Então, assim, me parece muito pouco provável ter algum problema por aí, né? Enfim, existem algumas irregularidades em teste de integridade que o pessoal quer que seja esclarecido. Mas é tudo coisa que é assim. Como eu falei, como é que é o teste de integridade? Você pega a urna, aí faz a votação em um número de cada uma e, no final das contas, você tem que sair tudo normalzinho. Acontece o problema? Acontece. De vez em quando a pessoa digita errado o número. E aí, como é que eles fazem isso? Eles filmam. Então, você tem a evidência de que, na verdade, foi um erro de digitação. Isso acontece. Quando você está tratando num esquema que milhares de pessoas estão envolvidas, alguém vai digitar algum número errado. Sempre vai ter isso. Mas isso tem evidência de filmagem que foi por esse tipo de coisa. Não tem por que avançar mais nesse tipo de avaliação, né? Enfim, a minha visão desse tipo de coisa é, eu já falei pra vocês várias vezes, aliás, sou muito criticado pelo pessoal que gosta do Bolsonaro aí, que, ah, não, você fica achando que a urna eletrônica é perfeita. Não, não estou dizendo que é perfeita. Mas eu estou dizendo que onde vocês estão procurando o problema está errado. Tem que procurar no cadastro de eleitor, é no cadastro de eleitor que tem problema, que tem fraude no Brasil. Sim, a nossa urna eletrônica é muito mais segura que nos Estados Unidos. Uma fraude como aconteceu lá nos Estados Unidos, ou como dizem que aconteceu lá nos Estados Unidos, não teria como acontecer aqui meramente porque você tem que votar presencialmente. Então, esse tipo de coisa aqui não é, não me parece que o pessoal está acertando o alvo. E aí a minha grande dúvida é, essa equipe dos militares do Bolsonaro está atirando nisso justamente porque não entende o aspecto técnico que está por trás disso ou porque é confusão mesmo, né? Então, ou seja, está havendo aí um aviso do governo Biden de que se Bolsonaro der um golpe depois das eleições, alegar que as urnas foram fraudadas e coisa e tal, que ele vai entrar com sanções e coisa e tal. E eu sinceramente não sei como é que eu me sinto com relação a isso daqui porque a verdade é a seguinte, eu sempre deixei claro, eu sou totalmente contrário a golpe. Eu acho que golpe militar não ajuda em absolutamente nada. E se Bolsonaro realmente fizer um golpe em algum momento, não contem comigo apoiando isso não. Acho que violência está fora, não tem nada a ver com isso. Agora, vai depender de como é que foi isso daí. Se, por exemplo, o TSE tirar Bolsonaro, fizer, empugnar a candidatura dele, é outra história. Aí fica claro que é o TSE que está dando um golpe. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí, vamos ver como é que vai estar esse negócio aqui. Eu não acredito, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar a eleição com facilidade. Não vejo como ele não ganharia essa eleição, né? Mas, enfim, está se armando uma confusão muito grande. E pode ser que realmente seja este o problema. Pode ser que Bolsonaro esteja realmente marcando, tentando dar um golpe, tentando fazer alguma coisa. Eu espero que não. E, por outro lado, também é importante notar que, nesse caso, o pessoal do TSE e do STF também está contribuindo para isso. Porque o pessoal está... A própria forma como o Alexandre de Moraes tem se portado... O Alexandre de Moraes, lembra? Vai ser o presidente do TSE durante essa eleição. Do jeito que o cara está tratando as coisas, realmente você abre margem para achar que tem alguma coisa errada aí, que esse pessoal está realmente agindo contra Bolsonaro de alguma forma. Então, eu entendo que o Biden faria isso daqui, até porque o Biden, em tese, é parte interessada nisso daí. Ele é um caso que... É um cara que vê a coisa como uma ameaça, né? Lá nos Estados Unidos... Vocês viram a reportagem sobre duas mil mulas que saiu aí, né? Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal, no Rumble, né? Porque a gente não pode falar sobre isso aqui no YouTube, né? Mas, realmente, é uma coisa assustadora, né? E ele, lógico, tem que manter essa visão com relação ao Bolsonaro. É uma situação preocupante, realmente, isso daqui. Está tudo caminhando para dar merda. Vamos ver como é que vai acontecer, né? O Fachin está tentando jogar água nisso daí, acalmar os ânimos, marcou uma reunião aí com o comitê eleitoral, que envolve as Forças Armadas, inclusive, em junho. Vamos ver se a coisa acalma até lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.